É da fábrica e desde a cortina mais simples, sem imaginar, até a mais elaborada, né? Nós temos uma cortina a partir de R$ 90,00. Você encontra aqui cortinas com qualidades, tecidos com qualidades. A nossa confecção é perfeita. Variedade de tecido. Vem aqui, o nosso preço é justo. Vem aqui, gente. Diz isso aqui, hein? Nosso preço é justo. E é fábrica também. Agora vem cá, eu quero te dar um preço para você ter uma ideia já dos preços que eles têm aqui. Aquela cortina ali, por exemplo, ela já vai completinha do jeito que está ali em 3 vezes de R$ 80,00. Exatamente, 3 vezes de R$ 80,00. 3 vezes de R$ 80,00. Essa azulzinha. Toda romântica, R$ 1,80 por 2,00. Quatro pagamentos de R$ 30,00. Dá uma corrida. Vamos lá para o fundo, porque tem tanto modelo para te mostrar. Aqui, olha, não é brincadeira não, viu? Tem o jogurão de seda. O jogurão de seda com voal verde. Está muito bonita no varão. Tem essa aqui de promoção, que é uma cortina que você encontra pronta. R$ 2,80 por 3,00. Quatro pagamentos de R$ 30,00. Completa, do jeito que está aí. Agora, olha aqui, tem muita variedade em tapete também, viu? Tapetes maiores, menores. Do jeito que você quiser ir para a sua casa. Também 4 de R$ 50,00. Dois de R$ 80,00 por 3,00. Você vai encontrar pronta. Vem cá, a fábrica é logo aqui do lado. Se você quiser uma cortina sob medida, eles fazem também. Exatamente. Vamos fazer qualquer tipo de cortina. Vai sair a 3 de 98, olha. Essa última aqui. Agora, vem cá, seu Nelson. Faça o seu agradecimento aqui, rapidamente. Vamos lá. Eu quero desejar a todos os clientes, a todos os amigos, um Feliz Natal. Muita luz, muita paz. De segunda a sábado até às 9 horas da noite. No domingo, das 10 às 8, na Avenida João 23, 310 Vila Formosa. É próximo a Tatuapé. Exatamente. Se você quer dar uma cara nova, vem até aqui no Natal com a gente. Vamos tomar uma champanhe e vamos fazer o preço. Telefone, 61-69-11-4077. É isso aí. Agora faz o agradecimento. Vamos lá. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, clientes, pelo ano que foi muito maravilhoso para mim. E quero que Deus o proteja e que esteja um Feliz Natal com vocês e sua família. Deus quiser.